O que? O que é isso? Eu vou deixar-te na boca. Ah. Tenho-se um rio das verdes ondas do mar que teima além de beijar o teu corpo erguido às maras. Tenho-se um rio do vento e a traiçoa vem te beijar na coroa e morro e morro o vento Tenho-se um rio do vento que no teu corpo se aleia para contigo não é lei do que anuncio das ondas que cantam e as estrelas que cantam que cantam para te encantar. ó meu amor marinheiro ó lor de luz meus anacos não deixes que há muito amor os teus campos de luz flores para as estrelas porque elas podem romper Ver de que há os teus olhos, os teus olhos, da com o teu cuar Ah, meu amor marimeiro, a glória dos meus anelos Não deixes ter noite a lua, a loucura aos teus cabelos Deu olhos para as estrelas, porque elas podem roubar O perigo que há os teus olhos, teus olhos da com o teu cuar